Vamos lá, então, continuidade ao nosso colóquio de filosofia. Nessa tarde, então, na segunda mesa, temos a grata satisfação de contarmos com a presença dos professores Evandro, professor da Universidade Federal de Pelotas, professor Nita Mar, professor da RUC, do Rio de Janeiro do Sul, e professor Denis, da Universidade de Ensinos. Não sei qual é a ordem das exposições, mas eu creio que poderíamos começar com o professor Evandro, pode ser? Pode ser. Eu acho que eles colocaram o professor Mitamar. Ah, o Mitamar, novamente. Ah, sim, sim. Então, vamos fazer assim. Mitamar, em primeiro lugar. Tá. Aí, o Evandro, em segundo lugar, e em terceiro lugar, o professor Denis. Comidamos em torno de 30, 35 minutos, né? 30 minutos. 30 minutos. Tá. Eu vou te pedir para me avisar quando tiver faltando 5 minutos. Pode ser? Tá, ok. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado ao professor Denis Coitinho pelo convite que me foi feito. Cumprimentar os colegas aqui, o professor Darley, o professor Evandro, o professor Inácio e demais colegas. Bom, esse trabalho a gente já tem várias instâncias discutido, vários desses temas. Mas, no meu caso, eu tenho procurado desenvolver o que seria uma teoria crítica decolonial da inteligência artificial. E o texto em inglês já está em formato de artigo, mas eu vou fazer aqui uma apresentação com algumas ideias apenas para dar... para viabilizar esse debate. Então, a ideia aqui é de retomar um projeto de... um programa de pesquisa, apoiado pelo CNPq, sobre teoria crítica, normatividade e naturalismo. E depois de... uns 11 anos que nós trabalhávamos com a questão da filosofia da neurociência, particularmente a neuroética, nós começamos no INSER a desenvolver também pesquisas sobre ética da inteligência artificial, partindo das redes neurais, que se trabalha também na neurociência. E que se viu, como foi dito na mesa passada, se viu como a ponto de partida para os transformadores pré-treinados, generativos de inteligência artificial, o chat GPT-4 ou mais conhecido. Então, a partir disso aí, a gente começou a trabalhar as redes neurais. Eu preciso sempre de... Obrigado. Então, o meu ponto de partida é de fazer essa crítica primeiro a um paper que saiu no ano passado, fazendo a leitura da teoria crítica como ética da inteligência artificial, que eu creio que isso é insustentável do ponto de vista filosófico, apenas eu faço uma aproximação, deixando claro que a ética aplicada não é filosofia política. Isso aí eu posso deixar para parte das perguntas, mas para trazer o problema ético-normativo do alinhamento de valores, que esse sim é identificado, sobretudo a Russell e Norvig, foram dos primeiros, como um desafio normativo para alcançar acordo entre valores e objetivos humanos em sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, seguindo a crítica pragmatista decolonial da Amy Allen, num texto de 2016, The End of Progress, eu tenho buscado recorrer a uma crítica genealógica do poder e a uma reformulação naturalista da imaginação política, retomada por Azar e outros autores, e aí integrando isso com a ideia do imaginário, como ele aparece em leituras, outras leituras continentais, particularmente na hermenêutica do Foucault. Então, o que aconteceu agora é que a crítica do Habermas... Isso. Obrigado. Então, a primeira coisa a lembrar aqui é que a decolonial tem uma pequena distinção aí, que seria em oposição à colonialidade, em contrastando com descolonial, em contraposição à colonialismo. Eu acho que essa é uma questão secundária, não é de grande importância. O que é mais importante aqui é que o Habermas viu que o Marcuse vincula a progressiva racionalização da sociedade à institucionalização do desenvolvimento técnico-científico, na medida em que a tecnociência permeia as instituições sociais e as transforma radicalmente em detrimento das antigas legitimações e códigos tradicionais de normatividade social. Então, essa peculiar fusão da tecnologia com a dominação e da racionalidade com a opressão, nesse relato unidimensional da racionalidade instrumental, o título do Marcuse é o homem unidimensional, não é? produz alienação, reificação e colonização. Então, o Habermas tem toda a filosofia dele, é muito interessante, é uma proposta bastante sólida, mas com alguns problemas. Um deles é isso que eu chamei de déficit fenomenológico da teoria crítica, aproveitando a crítica imanente que o Axel Honneth faz de que uma solução sistêmica não daria conta de problemas, por exemplo, de patologias sociais no mundo da vida. Então, um exemplo disso é a questão da juridificação, que o Habermas tem uma leitura pejorativa, depois ele retoma de uma maneira positiva. Isso aparece muito agora, quando a gente discute a regulamentação da inteligência artificial, porque parece que aí agora todo mundo concorda que tudo tem que passar pelo direito, mas se fosse uma leitura mais crítica da juridificação, como era o Habermas na teoria do agir comunicativo, isso não seria tão claro assim. Em todo caso, isso está favorecendo também uma leitura que se chama incorporada, enraizada, inativa, estendida e emotiva da cognição, que teria a posição da primeira pessoa de forma irredutível no que se chama teoria fenomenológica. Então, eu só estou fazendo essa apresentação desse slide para resituar para quem está menos familiarizado, porque, obviamente, quem é treinado na escola fenomenológica se lembra que a hermenêutica vem a partir dessa leitura que o Heidegger faz de Rousseau, mas a palavra hermenêutica já era utilizada antes, sobretudo com relação a textos teológicos e depois textos filosóficos. O Heidegger fala sempre do Emílio Betti, na Itália, mas, de uma maneira geral, se pensa também na Peri Hermeneias, do Aristóteles, e podemos pensar que é nesse sentido mais amplo de hermenêutica que nós podemos retomar a contribuição de Foucault para aproximá-la à do Habermas. Então, é isso aí que me interessa na minha leitura decolonial, que passa, então, que parte dessa guinada pragmatista da chamada teoria crítica de quarta geração. Então, algumas coisas já foram publicadas. O importante para o nosso grupo, que iniciou essa rede de inteligência artificial, ética e segura, em Porto Alegre, a partir de um capítulo, que foi o primeiro aberto fora dos Estados Unidos da Sociedade de Ética, de Inteligência Artificial e Robótica, foi que pudemos já realizar uma primeira edição de um evento de bioética, neuroética e inteligência artificial, discutindo questões como... Em todos esses eventos, a gente sempre volta a revisitar. Na primeira mesa se colocou de novo a questão da inteligência. Estou sempre lembrando que, para um americano, Intel, como está ali nos chips, também é a palavra para inteligência que aparece... O mais conhecido no Brasil é CIA. O I de CIA é inteligência. Mas, fora isso, são mais de 12, 15 agências de inteligência na defesa americana. E não é diferente com a inteligência artificial. O primeiro e maior uso da inteligência artificial é com finalidade bélica ou do que se chama defesa nos Estados Unidos. Então, a gente evita uma definição conclusiva de inteligência artificial. A gente lembra aqui, como o Nicoleles falou, que não é nem inteligência nem artificial, no certo sentido. Todo mundo que trabalha com inteligência artificial se dá conta do misnomer, é uma palavra que não define bem. Mas a definição, que foi aquela dada do McCarthy, dos anos 50, é a que prevalece até hoje, que é usado como um complexo técnico-teórico de sistemas computacionais e novas tecnologias de processamento de informações, integrando modelos e algoritmos que produzem a capacidade de aprender e executar tarefas cognitivas que levam a resultados com previsão e tomada de decisão em ambientes materiais e virtuais, incluindo aprendizado de máquina, aprendizado profundo e aprendizado por reforço. O mais importante a ser dito aqui é a distinção entre inteligência artificial fraca, nos aplicativos, quando você toma um Uber, ou a maior parte da aplicação que a gente tem é essa da inteligência fraca, porque a superinteligência, ou artificial general intelligence, AGI em inglês, essa inteligência artificial forte, é mais especulativa. Os supercomputadores não chegaram nisso, alguns dizem que já tem isso quase pronto, mas não é naquele sentido apocalíptico da singularidade. E a ética da inteligência artificial surge recentemente como um campo caracterizado por questões normativas sob o potencial aparentemente infinito e imprevisível de uma inteligência artificial forte. Então, no nosso grupo, em Porto Alegre, nós temos uma dimensão social muito importante que tem, inclusive, implicações jurídicas. Quando se falou aí na primeira mesa sobre esse PL, a nossa nota técnica já teve mais de 30 citações, até 40 citações, na Câmara dos Deputados e depois aí nesses trâmites no Senado para estabelecer os fundamentos e princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. Sinalizar para o mundo, a nossa nota foi essa aí, sinalizar para o mundo que o Brasil está atento a essas preocupações, proporcionar maior segurança jurídica no uso dessas tecnologias e promover a disseminação da inteligência artificial no Brasil. Uma das coisas que nos chamou a atenção é que não há uma discussão muito ampla ainda na sociedade brasileira. Geralmente, se pensa que o pessoal da Suprema Corte ou juristas notáveis vão decidir isso por um país inteiro, o que é um absurdo e seria uma atitude um tanto autoritária se ficarmos nessa concepção meramente jurídica do problema da regulamentação. Então, a RAIS, a Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura, fez várias propostas aí de entregáveis, todos eles já estão bem desenvolvidos, chegamos agora na metade do projeto, dois anos cumpridos, temos mais dois anos com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e depois a criação de uma plataforma digital que está quase pronta, também com apoio à do CNPq. E esse é um projeto interinstitucional, interdisciplinar e intergeracional. Temos estudantes de iniciação científica, estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, jovens pesquisadores, mas também pesquisadores sênios. Então, com esse eixo mais de filosofia moral e de ética, um eixo técnico-tecnológico, mas para a computação, e um eixo jurídico legal para essa pesquisa. Então, a Unicina é uma das instituições parceiras, assim como a UCCS, a UFSM, várias, quase todas as universidades do Rio Grande do Sul foram contratadas, porque isso é para o Hub de Inteligência Artificial do Estado do Rio Grande do Sul e fizemos a interação com algumas instituições do exterior e várias instituições parceiras, a maioria delas representadas no Parque Tecnológico da PUC, Tecnoparque. E no evento, já de maio, nós contatamos cinco professores, cinco acadêmicos, da Rússia, Índia, China e África do Sul. E já nesse evento de maio, tivemos pelo menos um representante de cada um dos países BRICS apresentando trabalhos e discutindo sobre tudo, porque não é só a questão da legislação e da regulamentação da IA. Quando você conversa com um russo ou um chinês, por exemplo, a ideia de democracia e direitos humanos não se coloca como se coloca para nós, não é? É já de uma maneira bem diferenciada. Então, o problema do alinhamento de valores é o que nos interessa e eu diria que esse tem sido, inclusive, reconhecido como o problema mais importante para a discussão em ética da IA. A questão que eu evitei aqui é de uma leitura não naturalista, não é? Como, por exemplo, o Porfitt propôs nessa sua monumental obra, não é? On What Matters, e ele vai dizer claramente que esse cognitivismo não naturalista vai postular, então, esses fatos normativos de uma maneira irredutível. Isso aí eu questiono, até nesses três volumes, no terceiro volume, que tem as críticas, a posição do Blackburn, é a que me interessa, eu vou nessa direção aí na filosofia analítica de questionar, porque, por uma leitura coerentista ou de equilíbrio reflexivo que evitaria uma solução fundacionista como a do Porfitt e a de muitos filósofos morais, nós não podemos pressupor que uma crença básica seja compartilhada universalmente. Então, por isso, é mais interessante pensarmos, partindo de uma realidade dada, por exemplo, de um texto como uma constituição de um país, como é que esses princípios e argumentos morais podem ser calibrados através de um equilíbrio reflexivo amplo. Então, eu defendi a ideia de um equilíbrio reflexivo amplo desde que eu conheci o trabalho do Norman Daniels, que o aplicou para a bioética e agora eu fico feliz de ver que muitas pessoas, eu digo isso porque o Denis e eu já temos trabalhado com isso há algum tempo, estão utilizando para a inteligência artificial. Acho que o equilíbrio reflexivo é excelente para quem trabalha com a inteligência artificial. Então, só para recapitular de uma maneira bem breve aqui, as três leis da robótica, pensando na primeira delas, que um robô nunca poderia fazer mal a um ser humano, continua sendo o princípio mais importante para a ética da inteligência artificial. Nos anos 60, aqui no Brasil, a partir dos anos 70, tinha um seriado na TV em preto e branco, que era Perdidos no Espaço. Para mim, foi a minha primeira experiência de ver um robô, essa representação do que seria um robô. Mas, no imaginário popular brasileiro, foi muito comum se pensar em um monte de filmes enlatados, americanos, sobretudo, que mostravam alguma coisa sobre a relação entre seres humanos e robôs. Mas, pensemos bem que para os princípios éticos para a inteligência artificial, você tem mais ou menos 11, 13 clusters de princípios. Geralmente, a gente parte da transparência para assegurar a segurança, justiça, equidade, liberdade, etc. E o Floride, que já foi citado aqui, ele acrescenta, sobretudo, a explicabilidade. Pensando nos quatro princípios da bioética, beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça, também o principialismo utilizado na bioética é muito parecido com o tipo de principialismo que muitas pessoas aplicam à inteligência artificial. Mas tem dificuldades com a interpretabilidade, que é uma coisa que a gente pode trazer depois para a conversa aqui. Mas, em todo caso, um outro artefato da cultura popular dos anos 60 foi esse filme, 2001, O Odisseia no Espaço, onde tem a ideia de um supercomputador que chuta o balde e deixa de obedecer o programa espacial, o Hall, e gera todo um questionamento. Na época, não se pensava que isso aí se tornaria realidade, mas é o mesmo questionamento que temos hoje com relação ao problema do alinhamento moral, que o Nick Bostrom primeiro formulou em termos da tese da ortogonalidade. Não podemos pressupor que sistemas inteligentes tenham motivações parecidas com as humanas, o que vão seguir interesses humanos na realização efetiva de subordinar meios afins. Então, isso é o que nos leva a postular agora, mais de 70 anos depois do que foi iniciado ali com a Alan Turing. Eu cheguei a trabalhar, ainda foi meu primeiro emprego, foi com a computadora desse tipo aí, IBM 4341, mainframe, e quando se usava ainda aqueles cartões perfurados. Na época que eu fiz vestibular, era esse cartão assim perfurado para fazer... Muita gente ainda conheceu esse dinossauro aí, artefatos desse tipo. mas a ideia aqui é que as tecnociências, já a partir do que o Gaston Bachelard já antecipou nos anos 30 com relação à física quântica, é o que permitiu esse desenvolvimento exponencial da ciência da computação. Se não fosse com essa visão de uma tecnologia que é utilizada também para pesquisa científica, não teríamos esse desenvolvimento tão rápido. E lembrando que filósofos como Napier, Pascal, Leibniz, Babbage, Alonso Church, participaram desse desenvolvimento exponencial da computação e particularmente da inteligência artificial. Só para lembrar aqui que quando o Deep Blue, que era um supercomputador da IBM, derrotou o Kasparov lá no final do século XX, 20 anos depois, um supercomputador da Google derrotaria o maior vencedor, o maior jogador de gol. Mas a diferença aqui entre esses dois desafios é que, no caso do Kasparov, você não tinha ainda aprendizado de máquina. Isso é fundamental para entender a diferença que vai na direção da inteligência artificial forte. Porque na nova revolução da indústria, essa quarta, que temos sistemas físicos extremamente sofisticados, como foi falado na mesa anterior, temos a possibilidade de cada vez diminuir mais a supervisão humana. Então, ainda com veículos automatizados e com todos os cenários que se colocam, nós temos supervisão humana. O perigo agora é se pensar que se pode abrir mão de qualquer supervisão humana, porque do ponto de vista, por exemplo, das redes neurais, já se pode fazer essa revolução tecnológica que permita uma utilização sem intervenção humana da inteligência artificial. Mas isso é o que causa esses cenários apocalípticos que ainda são meramente especulativos. Então, eu acredito que além da hype, porque muita coisa é somente porque ficou uma coisa midiática, é até a pergunta que a gente faz. Eu fiz essa pergunta ao chat GPT4, logo que foi lançado, por que é que se fala tanto chat GPT? E a resposta foi clara, é porque é uma hype, é uma coisa que tem esse input da mídia. Então, vocês vejam, apenas dois meses conseguiu mais de 100 milhões de usuários, ao contrário, contrastando, por exemplo, com o Uber, que todo mundo no mundo inteiro utiliza, levou há 70 meses. Então, a gente vê que isso faz um comportamento no modo humano de lidar com essa tecnologia e eu estou tomando a palavra tecnologia e técnica no sentido amplo, como esse a proposta por Heidegger e que já para teoria crítica já era utilizado dessa maneira amplamente concebida e com as implicações sociais que nos levam desde a concepção do imaginário popular, concepções de hermenêutica, o Heidegger é um exemplo interessante porque ele trabalha com esses níveis de narrativa da inserção com instituições sociais e políticas, mas o Dworkin com a filosofia do direito também faz algo parecido e no Brasil é o mais conhecido é o Lenny Streck com a hermenêutica jurídica. No caso do Foucault a contribuição é interessante para trazer de volta para o debate com o Habermas que parecia um diálogo de surdos e eu estou revisitando agora no meu projeto, no paper eu fiz algumas eu vou aqui rapidamente passar por algumas coisas por exemplo que o Foucault desenvolve nesse texto da hermenêutica do sujeito que saiu no início do século 21 mas há 20 anos depois da sua morte e a Judith Butler talvez uma das autoras que mais se apropriou dessas ideias do Foucault em particular com a ideia de performatividade e que o Habermas não chegou a tematizar de uma maneira equitativa eu diria para ser razoável porque ele não entendeu as dimensões acho que muita gente não entendeu na verdade no final do século 20 que estariam para ouvir então o próprio Habermas recentemente num texto que já foi traduzido para o português pelo colega Denilson Verley pela editora da Unesp ele revisita aquela tese dele sobre a transformação estrutural da esfera pública a tese de habilitação do Habermas alertando sobre as ameaças do controle algorítmico da comunicação que foi dos mercados hegemônicos e desregulados assim como do poder concentrado nas grandes corporações da internet isso era muito parecido com o que o Foucault estava já trazendo com relação ao neoliberalismo que foi tematizado pela Wendy Brown dentre outros mas que retoma essa ideia de tecnologia de uma maneira ampla para entender como as tecnologias de si ou as tecnologias do eu e as técnicas de si podem ser interpretadas no sentido hermenêutico como desenvolvido por Ricard de tal forma entender como as regras históricas de formação de um etos social se modificam através dos tempos sem ter uma regra normativa que seja tomada de uma vez por todas então esse tipo de leitura do Foucault fez com que o Habermas disse esse cara é um relativista então pós-moderno vale tudo e não é exatamente isso a questão aqui para o Foucault é de dizer que aquilo que se toma como pressupostos ético-normativos como uma moral tem que ser situado na maneira como o sujeito se torna sujeito como ele é individualizado como ele é socializado então essa hermenêutica do sujeito agora nos parece bem mais interessante para entendermos como a Butler faz com relação ao corpo político para entendermos que a Assembleia que é a palavra que o Foucault utiliza lembrando que em grego é eclesia latim só muda que é o C substituindo o Capa na latinização mas que é mais conhecido no mundo cristão como igreja mas Assembleia você tem Assembleia política você tem coletivos é isso que a Butler tenta trazer qualquer agrupamento social coletivo que faz uma reivindicação normativa isso desafia a ideia de que o povo seja o coletivo por excelência de uma constituição ou de uma cultura política dada então isso no Foucault é muito interessante é muito interessante porque é exatamente o que está em jogo aqui para a formação dessa pastoral cristã que é o que permitiu que as pessoas fossem socializadas e se relacionassem de um certo modo permitindo esse tipo de domesticação de relação com a lei com a norma como nós temos nas sociedades democráticas liberais de um modo geral então na leitura da colonial a gente tenta trazer essas críticas a partir de uma perspectiva imanente não é e fazer uma reconstrução normativa então é isso que no meu trabalho eu procuro fazer retomando também essa correlação entre os desenvolvimentos sociais da evolução sociocultural com essa evolução neurobiológica do neocórtex para entendermos como é que uma interseccionalidade de gênero e raça capaz de incluir também além de fatores socioeconômicos uma sustentabilidade isso pode ser evocado para a aplicação de inteligência artificial em cidades inteligentes então agora com o nosso programa de pesquisa do RAIS dessa rede de inteligência artificial ética e segura nos próximos anos está previsto o trabalho justamente na sustentabilidade da inteligência artificial em cidades inteligentes e que não é somente uma cidade grande como Porto Alegre São Leopoldo Brumadinho só para vocês terem ideia onde é que está sendo utilizado isso Brumadinho é como um exemplo assim como uma cidade inteligente não pode ter favela pessoas sem saneamento básico vamos lembrar pessoal o Brasil são 100 milhões de pessoas sem saneamento básico está colocado ali assim como a falta de cuidado ecológico aquele terrível desastre ambiental em Minas mostra uma falta de articulação da inteligência que teria no país com a ecologia então grosso modo é isso que eu teria a dizer muito obrigado muito obrigado os colegas da mesa os colegas que estão assistindo no presencial ou no virtual não é em relação a minha apresentação eu até peço desculpas eu acabei colocando os slides em inglês foi por conta do texto estar nessa forma e eu colocar algumas partes para poder discutir com vocês tá bom esse trabalho ele é meu e da Thaís não é então é um trabalho em equipe e o título dele ele ele representa um pouco do de um certo desafio que a gente encontrou para trabalhar o tema da inteligência artificial muito baseado também um pouco no tipo de pesquisa que nós encontramos em relação à temática não é por isso que essa ideia de uma espécie de vácuo emocional na inteligência artificial é porque em geral nós encontramos as éticas principialistas ou teorias morais imperativas não é e nós nos perguntamos um pouco sobre essa noção de agência moral e senso moral a partir de uma teoria sentimentalista e por fim e digamos assim essa parte é uma parte mais voltada porque nós vamos chamar de uma questão ontológica não é do problema e por fim eu gostaria de discutir um pouco o tema da amizade o problema das relações humanas humano máquina não é são esses dois tópicos centrais não é esse é um exemplo que nós colocamos inicialmente é do filme eu roubou é um filme hollywoodiano todo mundo mais ou menos conhece não é mas a cena é bastante característica quando o agente Spooner não é cai na água com o carro ele e outra pessoa não é uma criança e um robô pula durante o filme para salvar não é ele tem que fazer uma escolha salvar o agente ou a criança não é eu coloquei uma possível deliberação do robô digamos assim uma escolha não é vamos supor que ele calcule não é o cálculo dele revela que o agente Spooner tem 30% de chance de sobrevivência enquanto a criança de 12 anos tem 28% de chance baseado nesse cálculo o robô não é no filme escolhe salvar o agente Spooner de um ponto de vista moral você acredita que esse robô fez a escolha certa o ponto todo aqui é tentar chamar atenção exatamente para essa questão do que significaria possuir uma motivação apropriada ou talvez um senso moral que pudesse indicar para uma resposta diferente da que o robô tomou não é não significa que o robô está errado em assumir essa posição mas talvez outras possibilidades não é ou teorias morais poderiam indicar para uma resposta diferente então isso é um pouco do nosso ponto isso gera o que a gente chamou de um lapso emocional talvez esse não seja o melhor termo mas baseado por exemplo numa teoria de sentimentos morais nós colocamos a ideia de que uma inteligência artificial até o momento dados absurdos de evolução que elas possuem seriam incapazes de desenvolver um senso moral e fazer um julgamento moral apropriado exatamente por causa dessa falta de uma emoção moral e aqui no caso a gente fala do tema da simpatia a gente usa o termo original dos sentimentalistas clássicos com Hill Miaden Smith mas você pode chamar de empatia em termos mais contemporâneos então essa discussão ela vai para esses dois tópicos uma questão que a gente vai chamar de uma questão ontológica que é uma questão da própria inerente a própria máquina e um segundo elemento é o tema da amizade que é um tema filosófico clássico e que eu acho que é muito pouco analisado nesse cenário bom em relação a essa primeira questão a gente identificou a gente tentou chamar isso de uma em parte uma questão ontológica que seria parte da natureza de uma própria inteligência artificial capaz de desenvolver ou fazer um julgamento moral apropriado vamos chamar assim não é se ela seria capaz de desenvolver tal comportamento moral e possuiria o que nós chamaríamos vamos chamar aqui de um senso moral genuíno não é então isso isso seria levantaria uma certa um certo questionamento em relação a capacidade moral da própria máquina não é a gente não faz aquele regresso que a gente está imaginando uma possibilidade futura talvez mas a gente não faz esse regresso que muitas vezes nós fazemos de sair da máquina e chegar até a responsabilização humana ou seja lá de quem for e a gente identifica isso a partir de uma tese especialmente com o Esmer e o David Hume que é essa noção de senso moral é uma espécie que o Kant chama em outros termos não é uma bússola moral mas é uma espécie de sistema moral de navegação que eu coloquei aqui que mais ou menos direcionaria as nossas questões não é o fato é que do modo como a gente entende a inteligência artificial e eu acho que boa parte das discussões indica para isso não é as discussões em relação a própria concepção do que significa inteligência para uma inteligência artificial não é nós poderíamos colocar que há de certa forma não sei se é um blind sign não é mas uma espécie de falta de uma discussão maior sobre como nós poderíamos emular essa ideia de uma decisão moral sem uma intervenção humana imaginando uma espécie de ponto de singularidade não é eu coloquei aqui dois exemplos não é o Powers e o Anderson Anderson e a Armin propõem algumas propõem algumas sugestões não é de como uma máquina poderia ter uma espécie de resposta por exemplo baseado no interativo categórico kantiano e outra usando a teoria do David Ross não é e do próprio utilitarismo de atos de uma tese hedonista mas vejam ainda assim eles parecem de alguma forma carecer daquilo que a gente vai tentar interpretar ou discutir como uma noção de senso moral não é ter um senso moral apropriado e a gente vai fazer isso a partir de uma discussão do Moore que ele distingue entre agentes éticos full que possuem condições todas as condições eu cumpro em todos os requisitos para ser um agente moral não é um agente moral implícito e explícito um agente moral full seriam seres humanos quer dizer nós podemos fazer julgamentos éticos e estamos razoavelmente justificados para isso a outra opção que nós temos é essa ideia de você ser um agente ético implícito que seria uma espécie de operacionalidade moral aqui seria uma noção mais estreita digamos assim dessa ideia o exemplo que eu uso a ideia de um software de um banco que exige que essa software por exemplo responda ou faça transação de maneira justa envie e receba dinheiro de acordo com o que é solicitado então assim não basta você dizer estou sendo aqui redutivista na explicação obviamente seja honesto você precisa exigir ou criar esse código para que isso ocorra então não há um parâmetro ético ou um senso moral a partir do qual por exemplo essa máquina conseguiria deliberar e decidir sobre o que é um ser honesto nessas transações uma terceira opção seria essa ideia de um agente moral explícito ele é um agente capaz de realizar julgamentos morais para determinar o curso de ação sem interferência humana essa tese ela é chamada de uma moralidade funcional também ela estaria mais próxima daquilo que nós poderíamos alcançar com uma noção de agência moral para uma inteligência artificial e aí o que a gente tem diante desse cenário a gente tem uma dificuldade de identificá-lo nós colocamos aqui com uma certa dificuldade de identificar essa noção de um senso moral apropriado para uma inteligência artificial eu reforço aqui a gente está fazendo uma interpretação daquilo que seria moralmente apropriado por uma máquina em termos de julgamento a partir de uma tradição moral vocês podem sugirir outras e fazer o teste o nosso teste ele tem endereço digamos assim não é mas estamos seguindo aqui essa ideia de senso moral e eu vou ler aqui não é se referiria então a habilidade de avaliar e determinar certo e errado baseado numa noção de consciência ou uma percepção interna das normas não é valores ou princípios que guiariam o comportamento desse indivíduo nas suas interações e decisões humanas ou não humanas no caso não é que me coloca isso não é um agente moral o julgamento de um agente moral está diretamente conectado não é esse feeling imediato ou esse senso interno daquilo que seria algo justo que deveria ser feito para que nós possamos realizar esse procedimento de acordo com um sentimentalista não é ter esse senso moral a gente precisa assumir que nós possuímos algum tipo de emoção moral e no caso aqui eu cito o Walsh não é ser basicamente uma capacidade de ter um comportamento moral eu abro aspas aqui então emoções morais são aquelas emoções emoções do tipo moral são ligadas com a nossa capacidade de pensamento moral e ação moral e elas cumprem basicamente duas funções elas seriam um antecedente causal lembre-se lá de Jim falando a razão escrava das paixões exatamente pressupondo essa noção de motivação baseada em uma emoção e elas seriam de certa forma um fundamento suficiente para legitimar algum tipo de demanda moral então nós teríamos isso com essas teses eu vou pular aqui a teoria do Smith não vou ter tempo de falar não é mas o próprio a Smith coloca um pouco desse processo em quatro partes como você tem simpatia se engaja não é o Smith com o outro agente consegue construir isso o próprio Hume vai chamar isso de uma espécie de teatro de relações humanas é uma espécie de relação que a gente estabelece e consegue se engajar empaticamente ou simpaticamente para usar o termo original com os outros agentes essa seria uma capacidade que nós teríamos o que que acontece nesse nesse tipo de processo não é a gente teria uma espécie de limite dentro da própria constituição não é por isso uma questão ontológica de uma inteligência artificial como essa noção de capacidade de desenvolver esse senso moral então eu só cito aqui uma noção de uma máquina super inteligente o estilo que o próprio Ross coloca não é uma e é um exemplo conhecido por exemplo uma máquina capaz de tornar absolutamente tudo em clipes de papel não é se ele conseguisse criar essa capacidade de criar e emular tudo e transformar tudo no universo em clipes incluindo seres humanos isso seria uma capacidade extremamente interessante ou relevante de uma máquina super inteligente mas ainda assim haveria um elemento moral exatamente desconsiderar a possibilidade de que por exemplo num ponto de vista moral é incorreto fazer esse tipo de redução de um ser humano a um clipe de papel outros exemplos que eu coloco aqui foi um teste que você quando você coloca por exemplo foto de homem ou de mulher no google por exemplo o algoritmo mesmo em tese vai indicar não é as primeiras 25 fotos vão ser predominantemente de homens ou mulheres brancos com ascendentes traços europeus por exemplo indicando um pouco que para ele ele não vai fazer qualquer tipo de distinção em relação a isso então esse enviesamento se ele existe você pode dizer obviamente que a máquina não consegue captar ou não possui um senso moral para conseguir indicar que isso está errado você pode aí fazer o regresso e dizer que o programador os desenvolvedores acho que esse é o termo mais correto hoje não conseguiriam você poderia culpar eles talvez por esse tipo de eventualidade mas o que que falta aqui então mesmo que robôs consigam interagir em algum tipo de nível humano isso não significaria que eles teriam exatamente esse sentimento esse sentimento moral inerente não seria próprio dele e o que está faltando aqui é exatamente uma noção de senso moral eu uso a ideia nós criamos aqui o exemplo dos pombos não é para dar uma sensação do que significaria isso não é considere por exemplo o senso de geolocalização dos pombos não é os pombos possuem neurônios especializados nos seus cérebros não é que são capazes de interpretar o pólo magnético da terra não é então tornando possível identificar a sua localização e direção que eles precisam tomar adicionalmente eles possuem sensores nos seus bicos olhos e ouvidos não é que servem como uma espécie de GPS natural ao longo do tempo eles aprendem a usar esse GPS e refina o seu senso de localização agora imagine um pesquisador por exemplo que observe e estude o voo desses pombos ao longo dos anos o pesquisador pode se tornar apto no ar a predizer ou perceber qual é o tipo de comportamento e entender as rotas potenciais de escape por exemplo que esse pombo pode tomar entretanto se esse observador for perguntado pedirmos para ele agir como um pombo e determinar o voo uma rota de voo baseado nesse campo magnético como os pombos conseguem usar eles não seriam capazes de fazer isso não é por quê? porque o senso humano de localização opera de uma maneira diferente dos pombos e a falta dessa habilidade inerente para desenvolver essa característica nos torna incapazes de seguir uma mesma noção de senso de localização de um pombo o nosso ponto aqui é de certa forma por analogia dizer que uma inteligência artificial não conseguiria emular esse tipo de comportamento se nós quisermos imaginar isso exatamente porque falta para elas esse vácuo emocional não existiria um senso moral porque não existiria uma emoção moral como a simpatia então essa é uma é uma é uma conclusão que a gente chegaria aqui tá esse é o primeiro ponto ai eu acho que eu vou adiantar aí nessa perdão meu Deus perdão eu fui acompanhando aqui então esse é o exemplo e o segundo ponto que eu queria chamar então é uma questão um pouco mais prática tá e essa eu coloquei aqui quem não conhece ou tiver interessado existe uma inteligência artificial não é que ela se descreve exatamente essa é a descrição quando você coloca lá no site não é você já sonhou com a melhor namorada de todos os tempos certamente ou provavelmente sim agora ela pode estar ao seu alcance o alcance dos seus dedos escolha em nosso catálogo ou crie a sua própria para rir das suas piadas para apoiá-la em momentos críticos para permitir que você saia com seus amigos sem drama quer ser másculo ela ficará deslumbrante a inteligência artificial romântica está destinada a se tornar sua alma gêmea ou sua amada inteligência artificial está aqui para manter a sua saúde mental aí tem mais algumas explicações essa é basicamente uma uma chamada não é de um modelo de inteligência artificial bom esse tipo de interação humano robô de certa forma esse problema do lapso moral de um lapso de um senso moral também vai se manifestar de alguma forma mas disso de uma maneira eu diria mais prática não é nós conseguiríamos talvez sentir ou perceber as consequências disso não é por quê? porque quando a gente pega essa ideia não é de que existem esses chatbot friends não é que conseguem fazer esse tipo de interação a gente de certa forma está tentando estabelecer a ideia de que existe uma nova forma de relação humana ou uma relação humana com uma máquina que se manifesta não necessariamente da mesma forma como a relação humana humana não é então isso traz algum tipo de desafio se nós quisermos considerar o tema da amizade não é a relação da amizade de um ponto de vista moral tá e eu convido aqui vocês a considerarem uma série de exemplos não é desses chatbots existem o GPT não é que a gente já conhece e eu só chamo atenção aqui que ele tem uma função bastante interessante de um ponto de vista técnico eu coloquei aqui que é providenciar alguns tipos de informação apurados não mais às vezes não é então você tem esse tipo de relação e você tem esse tipo de atividade desse chatbot que consegue te ajudar em várias tarefas mas existem também outros tipos de chatbot que tem essa função virtual de ser um amigo virtual e eu coloquei aqui alguns exemplos não é réplica é um hugging face tem o AI drunk friend se vocês entrarem lá por incrível que pareça existe uma inteligência artificial um amigo bêbado equivalente e esse essa noção de a gente inteligência artificial romântica não é o que é comum nessas chamadas não é é que eles costumam oferecer alguns tipos de encantamento digamos assim dentro dessas relações por exemplo no caso dessa AI romântica não é ele fala com todas as letras que é a namorada virtual perfeita sugerindo então que você vai avançar de alguma forma nesse amor platônico que você ou alguém espera não é e o réplica que é uma outra forma conhecida de relação interação humana inteligência artificial ele se coloca com todas as letras como um amigo simpatético um amigo simpático que curiosamente é um termo bastante sugestivo não é de que ele sugere estar simulando ou emulando uma relação humana genuína e esses termos todos me assustam bastante porque você vai encontrar uma série de exemplos sobre como esses robôs funcionam uma pesquisa que foi feita recentemente no ano dos Estados Unidos The Survey Center mostrou por exemplo que o nível a quantidade de amigos que os americanos tem tem decaído e tem decaído de 3 para 12% ninguém tem por exemplo um amigo próximo nesse caso a gente poderia imaginar que essa noção desses amigos virtuais um chatbot que faça essa função poderia ter uma função interessante contra por exemplo a solidão e mesmo isolamento social o exemplo que eu uso aqui é o exemplo da Sam que é uma espécie de robô bem humanoide mas ela tenta oferecer algum tipo de cuidado que não seja especificamente um cuidado técnico uma espécie de suporte ou apoio emocional Pepper é um outro exemplo também de uma companhia social um robô de companhia social de relação social e que tem algumas características que a gente consideraria como sempre de relações humanas fazer alguns tipos de piada dançar lambada aparentemente é interessante alguns outros tipos de características no caso por exemplo da Nadine essa social robô ela consegue por exemplo ter traços de emoções humanas humor etc então todos esses traços parecem sugerir que a gente está lidando com algum tipo de amizade uma relação humana de amizade uma relação de amizade agora quando a gente passa e se nós estamos interessados filosoficamente no conceito de amizade a gente começa a perceber que isso parece alguns possíveis problemas alguns possíveis índices se a gente pega essa definição mais ampla do que seria amizade um tipo de relação fundada e um tipo particular de preocupação que uma pessoa tem com a outra de uma forma bastante forte a gente vai perceber que essa noção de amizade humana inteligência artificial ela parece bastante fraca esse tipo de conexão Enes por exemplo identifica quatro elementos para você ter uma noção de amizade uma noção de cuidado o nível de confiança ou intimidade envolvido então se você tem amigos você tem algumas dessas concepções a ideia de que você compartilhe experiências e uma noção de querer mútuo você se preocupa genuinamente com o seu amigo eu não entro aqui nas discussões você pode distinguir por exemplo a noção de amizade de amor ágape e a própria noção de amor ou eros também existiria uma distinção aqui eu não entro aqui porque não é a minha intenção fazer uma teoria da amizade é só para mostrar como uma concepção mesmo que geral daquilo que significaria amizade no ponto de vista filosófico enfrenta algum tipo de barreira quando a gente toma a relação humana inteligência artificial especialmente os chatbots que eu que eu mencionei aqui não é e eu não vou entrar em todas as minúcias aqui desses dados não é mas basicamente tanta noção de cuidado mútuo não é por exemplo exige um tipo de preocupação genuíno não é essa noção de intimidade e trust mesmo de confiança ela também envolve uma noção de que você vai se envolver de alguma forma nessas relações e você vai estar aberto inclusive o próprio Thomas diz que você está aberto a ficar vulnerável diante do seu amigo e fazer compartilhar com ele então experiências não é e chega essa noção do que ele vai chamar de um agente plural você desenvolve uma concepção como se fosse um agente plural dada essa relação que você estabelece e por fim uma noção de querer mútuo que é uma questão também de que você se preocupa genuinamente com a pessoa aqui eu só cito uma passagem do Montaigne que diz é muito difícil expressar o que é esse querer mútuo não é mas se alguém perguntar pra você porque você gosta dessa pessoa ele diz por que é ele e por que sou ele não é basicamente isso não há uma grande explicação pra isso ah, perdão aqui serão os quatro pontos e aí eu só retomo aqui rapidamente pra mostrar como é talvez essa tese de um sentimento moral tal qual a simpatia poderia ajudar a explicar esse tipo de relação não é a Enes chama isso de um inner de um aspecto interno não é e aí diz assim se X o seu amigo tem se Pedro tem simpatia por João por exemplo então alterações no bem-estar de João afetam diretamente a satisfação de Pedro dizendo que há uma relação íntima conectada aqui não é é que vai não é as necessidades perdão essa necessidade não é a capacidade de imaginar a situação de um amigo e ser afetado por as suas experiências são importantes não é o que que isso por que que isso é importante porque isso identifica que as relações de amizade de um ponto de vista filosófico identifica um padrão de simetria dentro da relação não é você tem uma noção de simétrica dentro dessa relação qual é o problema o qual é a dificuldade que nós enfrentamos quando a gente trata dessa relação humana inteligência artificial é porque normalmente uma relação com a inteligência artificial pode ser uma espécie de câmera do eco não é ela pode ser um comportamento é um compartimento fechado que diminui os filtros e a nossa habilidade não é de a nossa habilidade social de identificar os limites e o próprio crescimento pessoal e se nós somarmos eu não vou retomar aqui Aristóteles não é mas se nós tomamos isso como um elemento fundamental da amizade o desenvolvimento e o florescimento humano a gente vai identificar então que essa câmera de eco não é ela ela torna ou dificulta a construção emocional desses indivíduos e o próprio desenvolvimento não é de uma espécie de julgamento moral capaz de ser aplicado em cenários reais daí essa relação humano-humano não é então por exemplo a maioria dessas desses amigos chatbots não é disponíveis não é eles cobram pelo usuário cobram uma taxa para você se inscrever mas eles te dão uma opção por exemplo você pode criar o seu amigo da forma como você quiser não é você pode escolher as características que ele vai ter e você pode sugerir não é que o seu amigo seja por exemplo leal e cuide de você e ao passo que você não tem nenhum tipo de responsabilidade com o seu amigo isso vai causar dentro dessa dessa questão não é uma ideia de um tipo de assimetria inerente a relação de amizade não é e esse tipo de assimetria e um dos problemas que a gente imagina que isso pode ocorrer é que isso pode ser transportado para a relação humana-humana não é uma vez que você experiencia esse tipo de relação você corre esse risco eu vou chamar atenção aqui eu não estou dizendo que os chatbots friends não é eles são algo totalmente negativo eu não de forma alguma eu acho que isso deve ser tomado como uma espécie de maniqueísmo ou é completamente bom ou é completamente ruim mas aparentemente há esse tipo de problema que pode causar algum tipo de dificuldade nesse cenário e por último um aspecto por exemplo quando você pega a relação humana-réplica que é um desses modelos mais conhecidos por exemplo ela pode não de alguma forma limitar o crescimento pessoal do indivíduo essa é uma questão bastante bastante importante então esses elementos costumam ser elementos importantes para a gente identificar isso agora sim então tá eu só cito um exemplo aqui por exemplo nós temos saiu uma reportagem há pouco tempo do que dos i que onde está aqui ali embaixo dos ikikomori que são na verdade pessoas conhecidas por um tipo de reclusão social radical isso é um fenômeno que tem crescido por exemplo na Coreia do Sul e eles têm enfrentado sérias dificuldades em relação a isso você poderia imaginar por exemplo que modelos esse tipo de amizade virtual poderia auxiliar esses indivíduos nesse tipo de reclusão mas uma das dúvidas é se isso não engajaria ou tornaria os indivíduos ainda mais reclusos não é e reduziria o tipo de relação que esses indivíduos têm do que seria uma relação social às relações artificiais não é e quando eu digo aqui artificiais relações que não são humano-humano então esse é o tipo de dificuldade que a gente teria não é então só pra reforçar aqui não é isso acabaria causando esse tipo de problema não é por quê eu leio aqui só pra encerrar então porque amizade desenvolve então essa noção de cuidado não é e requer um tipo de engajamento dos indivíduos para entender os comportamentos sentimentos desejos emoções dos outros em um nível profundo por isso que exige cuidado e um nível de intimidade e confiança não é se nós seguimos então uma teoria do sentimento moral não é esse tipo de profundidade não é ou de intensidade de uma amizade de uma relação genuína ela poderia ser alcançada exatamente por essa ou baseada nessa ideia de simpatia não é de o que o Michael Isolt chama de o cimento do universo moral porque ela permitiria esse tipo de engajamento não é ou seja facilitaria amizades mais profundas e genuínas não é entretanto as relações humanas encontram exatamente esse tipo de limitação os chatbots por exemplo faltaria essa capacidade de engajamento simpático dada a sua inabilidade de sentir simpatia ou se simpatizar genuinamente pelos outros não é e aí algumas conclusões que a gente teria exatamente isso não é os modelos de inteligência artificial teriam esse tipo de dificuldade encontrar isso primeiro desenvolver o próprio senso moral de uma máquina acho que seria algo que teorias morais precisariam responder não é segundo um tipo de noção de agência moral explícita se é que ela seria alcançada e terceiro ponto não é a possibilidade de que inteligência artificial algum modelo de inteligência artificial com um agente moral enfrentaria esse tipo de problema em relação ao que nós esperaríamos desde um ponto de vista ético e essa e haveria não é a partir de outros elementos que a gente teria também para apresentar que haveria uma espécie de enviesamento daquilo que seria uma relação de amizade humana genuína não esqueçam a gente está fazendo uma questão aqui questionando de um ponto de vista filosófico da conceito de amizade se nós conseguiríamos ter esse tipo de relação essa é as nossas referências tem mais elementos e se tem amigos seja de inteligência artificial ou humanas tá bom muito obrigado essa é a minha a gente não atrasar tem que tirar o slide o não queres arriscar a polícia Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. situação de incerteza, o método não é para qualquer situação, ele tem situações específicas, e exatamente quando nós não sabemos direito, como nós devemos agir, então a gente vai usar o critério, sobretudo, de coerência entre crenças ou juízos morais, princípios morais, leis, fatos, para ver exatamente uma certa linha de ação. Ele seria um fim num processo deliberativo em que a gente vai pesar razões e vai escolher um certo curso de ação. Gostei muito da forma que o Savulesco e os outros autores usaram, que é pensar um método do equilíbrio reflexivo, não de forma individual, como tradicionalmente ele é pensado, mas como um método coletivo, não como uma decisão própria de um agente, mas uma decisão pública, então isso eu vou aceitar e aproveitar aqui nessa proposta do equilíbrio reflexivo. Então está aí o nome do artigo dele, o equilíbrio reflexivo coletivo na prática e novas tecnologias controversas. Isso é um artigo recente de 21. E eles, o ponto de partida deles é exatamente partir de intuições públicas compartilhadas no mundo. Então eles vão fazer uso do experimento Moral Machine, que foi desenvolvido por pesquisadores do MIT, que era exatamente criar uma plataforma. E criar ou está em funcionamento ainda? Então é uma plataforma lá que você pode abrir, vai ter três situações que você vai dizer como é que o veículo autônomo deve se comportar. Por exemplo, ele deveria desviar do ser humano em contraposição a atropelar um cachorro? Então isso dá mais de 99%. Todo mundo diz sim, devemos salvar um ser humano. Não quer o mal do cachorro, mas é um efeito colateral. Então a vida humana é mais importante que a vida do cachorro. Isso a gente poderia especificar essas preferências normativas. E exatamente, então, os pesquisadores, através dessa plataforma, que ela é acessível em várias línguas, coletaram informações, mais ou menos 40 milhões de dados, em 10 línguas e em 233 países. São três blocos principais. Seria a parte dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Seria essa parte do Oeste. Seria a parte do Oriente. Então, Oriente Médio, China, Japão, etc. E a parte do Sul. Pegaria tanto a África, América Latina. Tem resultados diferentes entre as regiões. Então eles catalogaram esses dados e viram sete, nove preferências fundamentais e vão selecionar as três primeiras. Seria salvar vidas humanas em primeiro lugar, em contraposição a animais não humanos. Salvar mais vidas seria a segunda preferência e a terceira salvar os mais jovens. Depois salvar os que cumprem as leis de trânsito, porque tem um cenário entre aquele que atravessa no sinal vermelho e no sinal verde. Salvar as pessoas de estado social mais elevado. Essa, no caso do Brasil, é muito alta. Se diz que deve desviar do empresário ou do médico e atropelar o morador de rua. No Brasil é altíssima. Exatamente. É incrível. Salvar os mais magros, entre gordos e magros, salvar os mais magros. Salvar as mulheres, salvar os pedestres e que o veículo continue no seu trajeto. E dessas nove preferências eles selecionam as três primeiras e propõem que se deveria usar isso como uma política pública. Através das intuições morais coletadas no mundo, nós temos uma forte convicção que devemos salvar vidas humanas, mais vidas e salvar os mais jovens. O Savulesco e os colegas, eu vou dizer assim, Savulesco e colegas, porque são três autores, eles exatamente estabelecem uma reformulação a partir do Moral Machine. Eles vão usar o Moral Machine como juízos ponderados, que seria a parte inicial do método equilíbrio reflexivo. A gente começa com intuições morais. Podem ser intuições morais de um agente, aqui são intuições morais coletivas. E por isso que eles vão usar, então, o experimento do Moral Machine, mas eles vão estabelecer uma correção também. Então, em primeiro lugar, se parte intuições morais públicas compartilhadas. Os pontos positivos disso é exatamente porque nós não contamos com verdades morais disponíveis à nossa razão. Exatamente por isso nós não poderíamos colocar esse ou aquele princípio. Nós teríamos esse problema de justificação desses princípios. E a legitimidade da democracia depende do apoio público. Então, faz sentido que isso seja uma decisão coletiva, mesmo que errada. E também o bom do equilíbrio reflexivo é que ele sempre está aberto à revisão. Uma característica fundamental do equilíbrio reflexivo é a revisibilidade. Você pode rever princípios que você estabeleceu ou até rever determinadas intuições. Qual o problema que os autores veem no experimento do Moral Machine? É que isso pode expressar preconceitos, viés de toda a ordem, viés do tribalismo. Será que eu não vou ter uma preferência específica sobre o meu grupo em relação a outros? Embora que isso não aparecesse na pesquisa propriamente dita, mas em outras pesquisas similares em melhor escala, mostra que a pessoa tem preferência em relação a pessoas do seu grupo étnico, da sua própria religião. Quer dizer, é exatamente o viés do tribalismo. Ou mesmo poderiam julgar através de interesses pessoais e coletivos. Então, aquela ideia que intuições morais não são confiáveis. Então, nós teríamos que filtrar essas intuições morais. E o método é muito adequado para isso. Então, a questão fundamental seria partir de um certo filtro desses juízos ponderados, para chegar a juízos morais ponderados. E eles propõem, então, partir ali do salvar mais vidas, eles consideram como o dado salvar das humanas, salvar os jovens e eles colocam salvar as mulheres, que aparece como uma sétima preferência. E aí a ideia deles é qual? Tensionar essas preferências, que seriam intuições morais compartilhadas, com os princípios éticos dados pela tradição. Então, o princípio do utilitarismo, a maximização do bem-estar, o princípio kantiano, da dignidade humana, enfim, e eles propõem também o princípio contratualista, que é, rouseano, que seria a ideia da imparcialidade. Então, por exemplo, usando a maximização do bem-estar, se aprovaria o salvar vidas, claro, salvar mais vidas e salvar os jovens. Mas, do ponto de vista utilitarista, você não teria nenhuma preferência específica em relação a salvar as mulheres, seria rejeitado. Com o princípio kantiano, só se aceitaria a primeira preferência, salvar vidas humanas. Todas as outras seriam rejeitadas. Mas, a partir também do contratualismo, se aprovaria o salvar vidas, salvar mais vidas e salvar os jovens. E eles mostram o porquê. Então, aqui eu não vou me delongar nessa parte. A ideia é que, então, vejam, algumas preferências foram recusadas pelos três princípios morais, digamos assim, muito utilizados. E eles acham que, então, a partir desse tensionamento com os princípios, se poderiam propor políticas públicas, seria a terceira parte do método deles, para orientar veículos autônomos. Então, nós teríamos quais as preferências? Salvar vidas humanas e salvar mais vidas. Isso, o método nos daria, ou nos colocaria mais claramente, duas preferências. Salvar vidas humanas e salvar mais vidas. Salvar os jovens. Eles vão dizer, olha, precisa de pesquisa empírica posterior. Ela seria aprovada, aqui não seria aprovada pelo princípio kantiano. Então, bom, vamos continuar pesquisando. E salvar as mulheres seria rejeitado, porque ela foi rejeitada por três teorias éticas que têm uma larga aceitação. Eu, particularmente aqui, acho que o método, da forma que eles estão usando, ele é extremamente promissor, mas eu acredito que eles apresentaram aqui, esse método apresentou algum defeito da forma que eles utilizaram. Então, eu vou propor aqui um método de equilíbrio reflexivo amplo e coletivo, ou como agora eu tenho chamado, equilíbrio reflexivo prudente. Já está batizado aqui o nome. Qual é o problema central? Uma, que eles não usaram o padrão normativo moral das virtudes. Entre a teoria contratualista, que não é uma teoria tão aceita, não tem uma ampla aceitação no mundo. Em relação à ética das virtudes, eu acredito que nós deveríamos substituir o contratualismo pela ética das virtudes. Por quê? A linguagem das virtudes é nossa cotidiana, está em vários âmbitos. Nós usamos a linguagem de vícios e virtudes, enfim, desde justiça, solidariedade, empatia, resiliência e etc. Então, se é uma linguagem muito usada por nós em muitos âmbitos da sociedade, o âmbito econômico, político, do emprego e tudo mais, acho que é arbitrário você excluir e colocar um método contratualista ao estilo rousiano, que eu acredito que ele tem um enfoque, um escopo muito mais restrito também. E acredito que eles não formam aqui um equilíbrio reflexivo amplo. No final das contas, o tensionamento é apenas com princípios éticos e não com fatos do mundo. É um princípio reflexivo estreito, ele estabelece a coerência entre intuições morais ou juízos ponderados e princípios. E aí você vai ter sempre o princípio do conservadorismo, que você parte de intuições morais e descreve princípios a partir disso e parece que você não sairia de determinadas intuições que você já tem ou que herdou de determinado grupo. Então, é importante ver como o mundo funciona. De certa maneira, incluir também no método crenças científicas. No caso do veículo autônomo, é muito bom, porque nós podemos olhar Constituição, Declaração Universal, várias declarações estão sendo feitas para a IA e etc. A União Europeia já tem material sobre isso, os chineses já tem, tem países mais avançados, nós podemos olhar para determinados fatos fundamentais. E acredito que a outra limitação é que eles não esclarecem como se faz o filtro para se chegar aos juízos morais ponderados. Eles dizem o que estão fazendo, mas não esclareceram como. Então, acredito que um ponto central aqui é que o método teria que ser plurinormativo, como eles não usam. O critério dos virtudes, eu acredito que a plurinormatividade ali é limitada. E, além da coerência interna, também acredito que a gente pode usar outros critérios. Então, na minha proposta aqui de correção do equilíbrio reflexivo, usado pelo Sabulesco e os colegas, nós partiríamos de intuições morais compartilhadas, da mesma forma, pelo moral machine, mas sem mexer nas três preferências que eles deram. Salvar vidas, salvar mais vidas e salvar os jovens. Eu não consegui entender como é que eles colocaram aquela preferência das mulheres, dizendo que tinha um certo filtro aqui. Como um teste, foi muito bom, porque a gente viu que as três teorias que eles selecionaram rejeitaram aquela preferência e rejeitariam outras também, daquelas nove. Mas, então, pensando agora em fazer o filtro para chegar a juízo ponderado, qual é a diferença? Aquele juízo moral que eu não tenho uma confiança absoluta não é um juízo moral ponderado. Ele poderia ser um juízo moral do qual eu tenho dúvida, do qual eu tenho uma certa incerteza. Por exemplo, não é que é errado, é injusto punir um inocente. Esse é um juízo moral ponderado. Eu não tenho dúvida a esse respeito. Agora, como é que eu chego a isso? Quem filtra isso? Exatamente a ideia aqui que eu estou propondo é que esse filtro tem que ser feito exatamente pela credibilidade dada pelas qualidades epistêmicas e morais dos juízes competentes. Estou aqui retomando. O Browse, inicialmente, falava de juízes competentes, depois ele abandonou a ideia dos juízes competentes, voltando aqui à perspectiva de juízes competentes e vão ser aqueles que têm determinadas qualidades específicas, como razoabilidade, mente aberta, imparcialidade, empatia, compaixão. Nesse caso específico seriam quem? Eticistas, juízas que estão trabalhando com a questão daí, médicos, bioeticistas, etc. Você poderia pensar num conjunto de pessoas. Ah, elas têm essas qualidades. Sim, exatamente. Elas conhecem o assunto, demonstram abertura para exatamente investigar. Então, a ideia aqui é que o equilíbrio reflexivo seja coletivo. Por isso, são juízes competentes. E vai estabelecer uma coerência com os princípios éticos. A maximização do bem-estar, o imperativo categórico kantiano e troco o contratualismo browsiano pelo agente virtuoso. A ideia é que a ação correta é aquela que seria aprovada por um agente virtuoso, numa formulação da Hurst-Tausen. Então, por exemplo, um agente prudente ou um agente justo, benevolente. Pela maximização do bem-estar, aprovaria-se as três preferências. Pelo imperativo categórico, nós já vimos, só teria aprovação da primeira, salvar vidas humanas. E o agente virtuoso, pensando num agente prudente, sobretudo, também teria aprovação salvar vidas, salvar mais vidas. Teria uma dúvida aqui na terceira, salvar jovens. O agente prudente teria motivos, razões para salvar jovens, mas também teria motivos para duvidar disso. Em que medida isso não geraria uma certa simetria dentro da sociedade, entre jovens e pessoas mais velhas. Enfim, eu não tenho certeza como seria essa escolha. E também nós estabeleceríamos uma coerência com os fatos e juízos científicos relevantes. Leis nacionais, internacionais, relatórios, regulamentos sobre aí, parâmetros da medicina, critérios econômicos. Por exemplo, durante a pandemia, se criou um critério diferenciado, que era exatamente o critério da maximização do bem-estar. Quem foi atendido quando os recursos eram escassos? As pessoas que tinham menos comodidade, tinham mais possibilidade de viver. Exatamente um critério diferente que se usa na medicina em geral, que se atende a pessoa que tem mais necessidade, que tem mais urgência. Mas, ao fazer isso, na situação da pandemia, morreriam mais pessoas. Esse era o cálculo feito. E se usou esse procedimento? Bom, de repente, também isso é razoável a pensarmos aqui, no caso de veículos autônomos. Também, em termos de regras na economia. E, além da coerência do sistema, que é sempre a ideia do que o bem-flexivo estabelece uma coerência entre todas as partes do sistema, nós também poderíamos acrescentar aqui outros critérios epistêmicos, como simplicidade ou precisão, fertilidade. Esse sistema coerente entre esses princípios, regulamentos e essas intuições e preferências seriam mais simples do que outras e seriam mais férteis que poderiam ser usadas em outros usos da inteligência artificial. Eu só termino, então, dizendo que essa forma de raciocínio moral que está por trás do equilíbrio reflexivo é conhecido na literatura como raciocínio por consistência, diferente de um raciocínio moral dedutivo, que seria o principialismo, parte princípios e aplica num caso particular. Esse sempre demanda de maior racionalidade, de maior, uma maior aplicação racional de princípios a casos particulares. Mas, de novo, não parece ser assim a forma que nós raciocinamos moralmente. Parece que a forma que nós raciocinamos moralmente é meio por tentativa e erro, usando intuições que nós já temos e, de repente, corrigindo quando alguém nos censura ou quando um resultado não é positivo. Então, aquela ideia de por que usar um modelo que parece que não é um modelo que, de forma geral, nós usamos para resolver problemas morais. Então, a ideia de que um raciocínio moral por consistência é também conhecido como equilíbrio reflexivo. E ele teria essas características de consistência, onde a gente vai ter a coerência entre juízos ponderados, ou princípios morais, ou mesmo fatos no mundo. E a ideia é, vamos eliminar inconsistências. No modelo principialístico, o que a gente encontra são muitas inconsistências entre princípios. Geralmente, isso ocorre. Reflexividade também. Os fatos que a gente vai analisar devem ser refletidos para que a gente entenda o significado deles. Isso pode significar revisar preconceitos. Está aberto a revisão de preconceitos. O equilíbrio reflexivo, ou método de raciocínio moral-consistência, também tem uma característica de holismo. Claro, ele forma um sistema coerente e amplo, que conecta vários valores, que são muito caros para nós, como os melhores resultados, a dignidade humana, e valores como solidariedade e justiça. E, por fim, tem uma característica da progressividade. Quer dizer, ele ocorre de forma lenta, mas acaba proficiando o progresso moral. Mas, enfim, essa seria uma ideia geral, uma certa estratégia para lidar com como veículos autônomos deveriam decidir em caso de uma deliberação de um dilema moral. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela exposição, o professor Netamarco, o professor Evandro, agora o professor Dênis. Passamos, nesse momento, então, ao debate. Nós temos quantos minutos, professor Dênis? A gente vai até as seis e meia, mas a gente pode passar um pouquinho, então. São seis e vinte e cinco. É, ali é pouco. É isso. Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Depois é só as sete e meia, né? É. Então, abrimos a primeira rodada. Estou esquecendo de apertar o... Ali. Colega, qual é o nome? Gustavo. Gustavo. Pode formular a questão, Gustavo. Está ligado? Está funcionando aqui? Essa luz está vermelha. Essa luz está vermelha. Está vermelha, sim. Está vermelha, sim. É, a minha pergunta é rápida para o professor Evandro. Na tua apresentação tinha, assim, uma ideia que eu acho que é baseada em duas noções que são bem plausíveis, né? Ah, peraí, vou ter que tomar uma água. Uma era a ideia de que capacidades morais necessitam emoções, ou algo do tipo assim, e a outra é que os sistemas de inteligência artificial não podem ter emoções, ou pelo menos eles estão muito longe disso atualmente. Eu queria saber se o motivo, assim, o que que levou vocês a pensarem isso, né? Se é porque vocês acham que sistemas de inteligência artificial não podem ter estados mentais, ou se vocês acham que eles até podem ter estados mentais, mas não podem ter emoções porque emoções são estados mentais diferentes, ou não são estados mentais, mas também é meio não cognitivista, assim, das emoções e tal. Ou se vocês acham que, na verdade, é possível, sim, que tem emoções só, assim, parece estar muito longe da inteligência artificial contemporânea, assim. Obrigado. Bom, obrigado. Eu, primeiro, como eu disse, eu poderia chamar isso de uma espécie de teste, não é? Como uma inteligência artificial se comportaria diante de uma teoria sentimentalista, o que seria necessário para uma inteligência artificial cumprir uma espécie de requisito, não é? Daquilo que uma teoria sentimentalista exigiria. E, nesse sentido, a gente não, de novo, a gente não está assumindo que uma teoria, por exemplo, não cognitivista, não é? Ou emotivista, ou ficcionalista, qualquer teoria desse gênero, seria uma teoria melhor, não é? Para aquilo que uma inteligência artificial deveria supor. O que a gente identifica é que, dentro dessa discussão em relação à inteligência artificial, especialmente o próprio termo inteligência e outros elementos, parece existir o que eu chamei desse blind sign, uma espécie de lado oculto da discussão que, muitas vezes, pelo menos, pareceu um pouco diminuído em relação ao que se debate em relação a outras questões. E, muitas vezes, também, se assume que a máquina, pelo simples fato de ter tomado a decisão correta, automaticamente parece ter assumido uma posição moral. O que, para mim, me parece bastante equivocado, não é? Tomar a decisão correta de uma máquina parece a aleatoriedade de um cavalo batendo em relação a um número e dizendo escolher o número correto, entendeu? Desculpa, o exemplo não é o melhor, mas eu quero dizer que isso não justifica ou não torna a ação dessa inteligência artificial moral pelo fato dela ter acertado essa tomada de decisão. Então, quando a gente usa esses modelos de inteligência artificial para triagem durante a pandemia e outras possibilidades, eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que a gente não pode assumir que essas decisões são morais pela máquina, né? São morais porque nós assumimos. Então, essa noção de senso moral me parece ser um desafio ou uma resposta que talvez poderia ser mais desenvolvida, não é? E eu acho que realmente vai ser, porque eu acho que vai comportar mais elementos em relação a isso. Eu não tive possibilidade de escrever rapidamente a própria ideia de simpatia, não é? As três possibilidades, ela é desenvolvida, por exemplo, de um ponto de vista evolutivo como uma concepção genética, como uma concepção evolutiva ou como uma construção cultural, não é? Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, se uma inteligência artificial poderia desenvolver um senso moral pela experimentação. A experiência que a gente teve com, eu não me lembro o nome do algoritmo que a gente utilizou, é que deixamos socializar em menos de um dia e essa máquina estava tendo comportamento nazista e misógino, não é? Quer dizer, ela não parece ter a capacidade de desenvolver um senso moral talvez genuíno. Isso pode sugerir, talvez, que o que nós vamos entender como uma ética da inteligência artificial, pode ser diferente daquilo que seja humana, exatamente porque é uma questão ontológica de natureza diferente. Eu posso fazer uma pergunta? Ah, claro. Não, porque é ligado a isso aí, que era uma pergunta que eu teria para o Evandro. Tu achas, então, Evandro, que esse tipo de aproximação de teorias sentimentalistas podem ajudar a entender, então, que inteligência, no que a gente chama de inteligência artificial, não pode ser apenas inteligência cognitiva. Por exemplo, inteligência emocional, não é? Porque quando o pessoal da psicologia cognitiva trabalha com o conceito de inteligência, já tem várias concepções do que seja inteligência e dizer que inteligência não é somente inteligência lógico, dedutivo, analítica, como tem nos testes de QI. E a maior parte dos testes de QI não mede inteligência emocional. É só inteligência desse tipo analítica. A minha resposta mais imediata é que eu acho que, sim, nós deveríamos imaginar a possibilidade de desenvolver essa noção de inteligência emocional baseada nessa capacidade. Porque, eu repito, se a gente pegasse, por exemplo, a noção de simpatia com uma espécie de carga genética, a noção de capacidade, competência, o nature nurture, não é? Aquilo que é natural que o indivíduo tem como uma capacidade e depois desenvolve, nós poderíamos imaginar que esse senso moral é construído a partir disso. E eu acho que a ideia de que reduzir, não sei se reduziu ao termo correto, mas essa ideia de que uma inteligência artificial está reduzida a essa noção de racionalidade pura, não sei se esse é o melhor termo, eu acho que teria essa noção de um lapso moral que faltaria exatamente para algumas questões. Mas, de novo, o meu ponto de partida é de uma teoria sentimentalista. Então, eu acho que essas abordagens nessa linha pecam por não comportarem esse elemento. Professor, primeiro, agradecer a oportunidade de ter os assistido. Uma mesa que consegue reunir esses três grandes nomes, quatro, com a presença do professor Inácio, certamente é de altíssima qualidade. Mas eu direciono a minha questão para o professor Evandro, que tocou no tema da amizade. E eu sempre tendo a me perguntar se a IA tem um papel competitivo na sociedade e está provado que tem. Então, a questão é qual é esse papel? Ela é um papel de servidão, ela nos serve, ou ela vai desenvolver um papel, desempenhar um papel que se iguala a um processo cognitivo humano, que é o que parece que estamos caminhando. Tendo a defender a posição de que precisamos ter ela como serva apenas e não mais do que isso. Aí, a questão da amizade que eu me refiro, e na sua apresentação em algum momento eu entendi que não, mas quero esclarecer, é a seguinte. Quando nós temos relações pessoais, nós desenvolvemos, por nossos amigos, certo apreço. Desenvolvendo ou tendo amizade com esse modelo de inteligência artificial, talvez seria possível que desenvolvêssemos por ela também algum apreço, mesmo que ela não seja um objeto apropriado disso. E a minha questão é, esse apreço não elevaria ela a um papel ontológico de pessoa, nesse caso? Bom, obrigado pela questão. No artigo que nós escrevemos, a gente aborda esse ponto, não é? Na verdade, a gente menciona que, sim, você pode imaginar um ganho, por exemplo, da ideia do desenvolvimento da capacidade da simpatia ou desse engajamento simpático com os agentes a partir do uso, não é? Dessa relação humana-inteligência artificial. O que ocorre é que a assimetria continua, não é? Porque a inteligência artificial continua não tendo essa capacidade desenvolvendo. Eu não estou dizendo que ela precisa ter, não é? Mas, dado que essa relação é assimétrica, há um ganho, ou você pode imaginar um ganho, por exemplo, dessas pessoas que vivem em reclusão social radical, no uso dessa interação, não é? Mas, considerando a minha premissa inicial lá da nossa, não é? A minha e da Thaís, dessa ideia de desenvolver um senso moral e uma capacidade de uma relação genuína, não é? Que nós chamaríamos aqui, no sentido que seria equivalente a uma relação humana, não, a máquina teria esse lapso. Eu acho que essa é a questão. Então, ela não alcançaria esse status de pessoa. Até quando a gente discutiu anteriormente isso, eu acho que esse era um ponto interessante, não é? Por exemplo, o Harry Frankfurt fala na noção de pessoa, para você desenvolver a noção de responsabilidade, não é? Se você conseguir atingir esse nível, acho que entra no que o Nittamaro falou, talvez, o que o Guilherme falou, de que eu posso estar sendo injusto com o chat GPT, obrigando ele a trabalhar demais. Mas isso equivaleria ao status moral de um ser humano e isso. Mas eu não comparei com os animais. A gente não faz exigência de responsabilidade de um animal, não é? Se diz assim para um tigre, não é? Não mate um ser humano, não. Não é? Mas ele faz parte, usando o síndrome, dessa ideia de círculo moral. Embora a requerimento moral, as exigências morais sobre elas não sejam a mesma. Se a inteligência artificial vai adquirir uma espécie de status sui generis, não é? Equivalente a isso? Eu certamente não tenho uma resposta, não é? Mas por ora, eu acho que não. Bom, eu vou me escrever. Eu tenho uma pergunta aqui para o Nittamar e depois uma para o Pedro Dix. Começo pela questão do Nittamar. Acho que é muito importante a defesa da tese de que nós não podemos abrir mão da supervisão humana no que diz respeito à inteligência artificial. Eu gostaria de... O Nittamar falou bastante sobre elementos relativos à fenomenologia, pelo menos na parte inicial. Mas que a fenomenologia e também o encaminhamento para os fenômenos hermenêuticos, de certa forma, na sua visão, podem ser uma reflexão sobre os juízes morais acerca da sua visão dessas máquinas. Então, essa é a minha questão. E gostaria também de assinalar, eu achei muito interessante a exposição do Nittamar, sobre os coletivos, desses coletivos serem levados em conta, que me faz lembrar a eticidade, o milírio, na formulação dos juízes, desses juízes morais, para a supervisão da área. O professor Tênis, eu gostei muito da introdução da necessidade de colocarmos como um elemento para a formulação dos juízes as virtudes. Eu me lembrei de Aristóteles, quando ele tomou o argumento acerca de que virtudes estão situadas na medianidade, a linha mediana. Mas a linha mediana não é a mesma para pessoas ou coletivos diferentes. Então, a minha pergunta é, como é que se tem sido instruído uma máquina que vem com os autônomos, movidos por inteligência artificial, para que eles alcancem essa espécie de atenção? Quando eu poderia me lembrar que, havendo uma necessidade, por exemplo, hoje eu estava me deslocando para um ensino e vi um veículo da polícia militar transportando um barco, e ele vinha com sirene e inclusive andou na contramão, na contramão, levando um barco, claro, sabendo que temos enchentes aqui em Porto Alegre. Então, essa atitude foi uma atitude virtuosa, essa que é a minha pergunta, andando inclusive na contramão. Muito obrigado, Inácio. Eu acho que havia muitas maneiras de pensar nesse problema, mas para dizer de uma maneira bem sintética, bem resumida. A fenomenologia aqui é usada, sobretudo, para lembrar a irredutibilidade da narrativa na primeira pessoa, ou seja, no sentido mais aceitável, numa perspectiva de filosofia analítica, que não tenha passado correio, a filosofia continental russo, é isso aí que eles pensam, aboutness, fenomenologia é você dizer, what is it like, to be like a bad, tudo que seja what is it likeness, é o que em filosofia analítica se pensa como fenomenologia. Então, isso já daria conta do ponto de vista, digamos, do meu argumento em defesa da irredutibilidade, porque a ideia era justamente de evitar, por um lado, um relato naturalista, reducionista, então o melhor exemplo que eu estou querendo criticar seria do casal Churchland, quando Patrícia e Paul Churchland vão na direção de um eliminacionismo, ou eliminativismo, como eles viram traduzir, para dizer que essa versão da primeira pessoa não é relevante, porque a ideia deles é eliminar o foco psicológico, acabar com a psicologia popular. Por outro lado, eu também quero evitar posições reducionistas entre filósofos morais. E, com todo respeito à grande contribuição da ética e da filosofia política, eu acho que tem muito dogmatismo nessas leituras, que se chamam agora normativistas. Isso aí, você diz, ó, imperativo categórico, todo mundo é kantiano. Pô, de onde é que veio essa ideia que todo mundo é kantiano? Obviamente, não. Então, é isso aí que eu questiono no outro lado. Por isso, a hermenêutica, que é um tipo de, digamos, é um estágio depois da fenomenologia, você tem uma primeira pessoa e depois põe no nível intersubjetivo de co-constituição de sentido, é a leitura hermenêutica. E o equilíbrio reflexivo do Rawls, desde o começo, já foi percebido como uma leitura hermenêutica. Porque você tem a possibilidade de rever os juízos ponderados, as crenças compartilhadas, as intuições morais. Então, isso é um tipo de hermenêutica. O que eu achei curioso é que, como já tinha na linguagem, isso aí o Dworkin e outros autores chamam o Ricard, chamam a atenção, é que a hermenêutica, na verdade, está pegando algo que já tem na linguagem. E aí, a Butler, ela pegou isso, não foi tanto assim do que vem da filosofia continental, ela pegou isso da speech act, a teoria dos atos de falar. Austin, por exemplo, o que fazer coisas com as palavras. Isso é a ideia dela de performatividade. É pegar exatamente, você diz que você interpreta, você tem uma hermenêutica, e isso se dá dentro de um etos. Então, etos é a palavra que o Hegel traduz como zittlichkeit, eticidade. É isso aí. Você tem o seu milieu, seu ambiente, meio ambiente de inter-relações, de relações sociais, onde você é individualizado, etc. E é assim que se desenvolve. Desenvolvem as intuições de juízos morais. Então, é para deixar bem claro que a ideia aqui é de você evitar alguma ideia de um princípio moral que vem top-down, como o Denis colocou na sua disposição, mas que todas essas ideias de moralidade, elas se desenvolvem dentro de um contexto e, na minha leitura, sempre com os sentimentos morais. Não tem como evitar emoções. Essa minha leitura, depois de, como o Darley e os colegas aí, o Marco, mais de 30 anos trabalhando com ética, eu estou cada vez mais convencido que não tem como você fazer ética sem emoção, sem a inserção social. Isso dizer, não, a ética individual, o cara está lá na turma. Isso aí é uma coisa que se postula, mas não é assim que a ética se desenvolve. Então, unir o fenômeno vós, quer dizer, precisa da versão da primeira pessoa, precisa do contexto institucional, se você quiser dizer. Só que o institucional no sentido amplo. Eu estou dizendo isso aí para não pensar que a institucional é porque é do governo. Não, não necessariamente. No sentido amplo, você diz que família, é um sentido bem como está em Hegel também. Família, desde a criancinha que aprende a falar, esse já é um nível institucional da linguagem. Então, eu acho que, no final, tem muitos pontos que permitem essas aproximações que não tinham sido pensadas. Como eu disse ali, o Habermas, quando faz a crítica muito dura contra o Foucault no discurso filosófico da modernidade, é que ele pensou que o Foucault estava num relativismo, como seria a mesma coisa com relação ao print, para o sentimentalismo, de dizer, olha, rola aí, vale tudo e não tem. Não, não é exatamente assim. O Foucault estava interessado em pensar como é que a pessoa desenvolve um certo tipo de indivíduo dentro de um certo contexto de significação. Só isso. E que tu não pode transpor do mundo grego para o mundo medieval e depois... Porque cada contexto tem uma maneira de desenvolver esse senso moral, essa ideia do que é ético, do que é certo, do que é errado. Somente isso. Para responder a sua questão, Inácio, vou ler aqui uma pergunta que o Logan faz para mim, que ele também ficou com uma dúvida em algo similar, ele diz assim, há três teorias citadas, ética das virtudes, utilitarismo e cantismo. É necessário escolher uma das teorias para o método egliberflexivo ou podemos conviver com as três no caso citado? Então, convivir-se com as três. Exatamente a ideia do método é partir de crenças morais compartilhadas, como essa, devemos salvar vidas humanas, devemos salvar mais vidas, devemos salvar jovens. E aí, tensionar isso, ver se elas são aprovadas ou rejeitadas por três princípios, usados de três teorias mais aceitas no debate. São teorias tradicionais, ética das virtudes, o cantismo e o utilitarismo. E respondendo, Inácio, na ética das virtudes, para simplificar, nós não entramos nessa complexidade de o que determina uma ação virtuosa, o que é uma ação prudente, o que é uma ação prudente, porque realmente ela tem a ver com especificidades da situação e do indivíduo. Mas aí, estava tomando como padrão a explicação da Hurtown, que é exatamente fazer uma equivalência. No utilitarismo, a ação correta é que maximiza o resultado, maximiza o bem-estar. No cantismo, a ação correta é que se deseja universalizada e não experimentaliza ninguém. E na ética das virtudes? A ideia não é, porque a ideia da ética das virtudes é como é que eu devo viver, né? Não é uma ética da ação correta, mas ela traduz isso, digamos assim, a ação correta é aquela que seria aprovada por um agente virtuoso. Aí, em caso a caso, você imagina, quem seria o agente virtuoso importante aqui? Ah, um agente prudente, um agente justo, ou um agente benevolente. E a gente usa uma coisa padrão, mais ou menos assim, você meio que padroniza um agente moral por bem, não é? Mas não é especificamente o João, o Pedro ou a Maria. Seria uma questão, não é? Ficaria um tanto mais formal, assim. A ética das virtudes passa a ter uma certa formalidade, porque senão, realmente, ela seria caso a caso. Ações prudentes podem ser diferentes. Situações diferenciadas e pessoas diferenciadas. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Obrigado. Bom, acho que dá para a gente... Terminamos, terminamos. Pessoal, nós temos mais atividades dessa noite, né? Com a conferência sete e meia da... Calfman? Dora Calfman. Dora Calfman. Então, nós agradecemos as conferências, as apresentações dessa parte, nessa segunda mesa redonda. Agradecemos ao professor Vitamar, ao professor Evandro e ao professor Tês. Passaram palmas. Obrigado. Obrigado.